Três reforços do Vila Nova tem 23 anos. Felipe Maia é natural de Brasília e veio do Guarani. O zagueiro destaca como pontos fortes o cabeceio e a boa leitura de jogo em campo. O Felipe Maia tem uma boa qualidade técnica, um bom cabeceio, tem uma boa leitura de jogo, sabe o momento que precisa jogar, joga, o momento que precisa dar o balão também. Acho que o torcedor do Vila pode esperar de mim muito empenho, muita raça, muita dedicação. E isso com certeza da minha parte não vai faltar não. Gledson Paixão nasceu em Madre de Deus na Bahia e jogou no Coritiba e no Atibaia. Ele espera construir uma carreira de sucesso no Vila e o volante se destaca como primeiro homem de marcação. Minha característica é primeiro homem de marcação, mas o que o professor precisar eu estou disposto. Chego na área também, não sou aquele primeiro volante cabeçudo. Mas chego bastante na área e quem sabe, elemento surpresa, estou aí para o que precisar, estamos juntos. Araújo é goiano de Aparecida. O volante já passou pelo Goiás e conquistou o vice-campeonato pelo Aparecidense no ano passado. O sonho é subir o time para a primeira divisão. Eu acompanhei o Vila no ano passado, joguei e era um time muito difícil a ser batido quando eu estava na Aparecidense. E o Vila Nova não vai fugir das características, vai ser um time aguerrido, um time comprometido e um time que vai sempre estar almejando o gol. Para que em todos os jogos nós possamos sair com o melhor resultado possível. Para que em todos os jogos nós possamos sair com o melhor resultado possível. Obrigado. Obrigado. Obrigado.